Também pela Série C, hoje tem confronto entre Globo e Santa Cruz de Pernambuco. A nossa equipe acompanhou o treino da Águia de Ceará-Mirim. Olha, o técnico Fernando Toné não está nem um pouquinho feliz com o desempenho da equipe, não. Os números não são nada bons para o Globo de Ceará-Mirim. Quatro pontos, uma vitória, um empate e duas derrotas. São apenas dois gols marcados nos últimos quatro jogos. É, a falta de pontaria e as oportunidades perdidas não estão agradando. O técnico Fernando Toné. O Fernando está um pouco chateado com a nossa equipe. Eu acho que a gente deixou muito a desejar lá no jogo fora de casa contra a Josueirense. Procurou ajustar algumas coisas que pecamos no jogo lá. Então, para que nesse jogo aí contra Santa Cruz dentro de casa a gente possa surpreender a equipe deles. Nós tivemos uma semana cheia de treinamento. Muita cobrança, por sinal, em relação ao resultado. A equipe vem jogando bem, vem se comportando bem dentro dos jogos. Mas, infelizmente, o mais importante é o resultado. E ele não está vindo. E para a próxima partida, em casa, o técnico deve mudar de estratégia. Quer surpreender o adversário. E mesmo com desfalques em campo, como o do meia Renatinho Potiguar, que sentiu no último jogo, além de Matheus e do volante João Vitor, Toné pretende colocar uma equipe ofensiva dentro de campo. A gente tem esse desfalque para o jogo contra o Santa Cruz. Tem algumas alterações que eu fiz durante a semana, exatamente para dar uma diversidade dentro do jogo, para a gente variar um pouquinho o nosso padrão de jogo, até para dificultar em relação ao adversário. A vantagem dos donos da casa é que eles ainda não perderam jogando aqui no Barretão. Mas, além de se fechar na defesa, para sair da zona de risco da tabela de classificação, o Globo precisa partir para o ataque e fazer gols. Eu tenho intensificado bastante o trabalho de finalizações, cobrando bastante dos atacantes, porque a gente precisa começar a fazer gols. Obrigado. Obrigado.